Desenvolvemos e colocamos em prática um projeto da Universidade de Ciências do Porto que era um projeto baseado na qualidade do solo especificamente em a área do Douro e do Porto e nós colocámos os miúdos no meio ambiente e trabalhámos a qualidade da terra que são temas que foram abordados na disciplina de estudo do meio É muito fácil no Projeto News, por exemplo, fazer uma notícia por exemplo, promover a leitura de outros livros por exemplo, este, A Maior Flor do Mundo do nosso prémio Nobel, a José Saramago ou até fazer maquetes do que possam encontrar no Rio ou alusivas à leitura desse mesmo Portanto, fazer uma exposição do que o receparam na zona ribeiriana fazer um levantamento estatístico de espécies que encontraram nesse troço de rio que dizem Nas disciplinas, por exemplo, como geografia se trabalhem os currículos ao mesmo tempo que se vai também trabalhando a sustentabilidade Porque muitas das matérias que são lecionadas em algumas disciplinas podem ser lecionadas fazendo uso de projetos muitas das vezes ligados à sustentabilidade com o lição Música 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 Música